Bom dia pessoal, estou aqui apresentando o Alexandre Guiherk, ele foi meu aluno no mestrado profissional em física, com ênfase em instrumentação científica no CBPF, e segundo ele mesmo, por causa disso, ele foi contratado lá no ESS, Spallation Source, na Suécia. Então ele vai falar um pouco sobre o ESS, sobre as perspectivas de uma colaboração com o CBPF e algumas perspectivas talvez até de emprego, para postdocs e tal, que se formam no CBPF. Eu não sei o estágio também, mas aí eu vou deixar com ele, tá bom? Então, obrigado. Vamos lá, bom dia a todos, obrigado. Obrigado, Melo, pela apresentação. Deixa eu pegar meu mouse. Melo já fez aí uma parte da apresentação. Então, sim, eu consegui, por fim, começou em 2011. Em 2011 eu comecei a trabalhar na ESS. E em 2020 começou a pandemia, eu estava fazendo o mestrado, e tive tempo para concluir. Depois eu comecei a procurar vagas de doutorado. E durante essa procura eu encontrei uma vaga, que era para engenheiro de automação. Então, eu sou engenheiro eletrônico de formação, com uma pós-graduação em automação industrial. A minha carreira foi toda em automação industrial. E para trabalhar nesse lugar, um centro de pesquisa. E com a minha nova formação, um mestre em física, eu pude não só me candidatar, e de fato ser aprovado. Então, sem dúvida nenhuma, o mestrado profissional no CBPF foi essencial para eu ser aprovado para essa posição. Então... Então, antes de começar, eu só gostaria de comentar que o objetivo dessa apresentação é mais inspirá-los do que discursar detalhes técnicos e científicos, porque tem muito aqui que eu não sei. Então, a ESS é uma instituição gigante e eu trabalho numa área de tecnologia, de controle de movimento, principalmente dentro de um instrumento, dos 15 que vão formar a ESS no início, lá no dia 1. Sendo que eu faço parte, então, da parte dos instrumentos, ainda falta a parte do alvo e a parte do acelerador, ou seja, é muito assunto que tem ali dentro. Então, a minha ideia aqui foi, bom, mas eu vou apresentar a ESS de uma forma geral, tentando dar um zoom em algumas partes, mas para que eu traga aqui para vocês essa parte de ciência com nêutrons, porque, para mim, pelo menos, quando eu fui para a ESS, quando eu me candidatei para a vaga, eu não sabia nem que existia. Então, para mim, foi uma surpresa ter descoberto esse mundo e, não só isso, essa parte de ciência com nêutrons, para mim, me parece que ela está dentro do que eu estou chamando de uma indústria de pesquisa científica e eu vou falar um pouco mais sobre isso, ou seja, é um cenário ainda maior que a gente tem pela frente. Então, enfim, eu vou trazer aqui uma apresentação sobre European Spallation Source e eu vou usar, ao longo dessa apresentação, o termo Spallation e eu vou dizer em breve por que isso. Então, seria uma fonte europeia, é uma fonte de nêutrons, basicamente, só que o termo Spallation, eu não sei se está muito correto traduzir para a espalação, eu vou dizer por que em breve. Então, eu vou fazer uma visão geral, falar um pouco sobre ciência com nêutrons, depois dividindo a ESS entre acelerador, alvo e instrumentos, depois eu vou falar sobre o centro de software e, por fim, algumas palavras finais e discussão. Bom, na visão geral, a ESS é uma infraestrutura de pesquisa baseada na fonte mais brilhante de nêutrons que está em construção na Suécia. Aqui a gente vê, inclusive, uma foto do prédio, que é o prédio onde está o alvo e algum dos instrumentos, aqui é o prédio onde estão os instrumentos longos, aqui tem também o prédio das oficinas, o prédio dos escritórios. Então, a ESS está sendo projetada para ser a fonte mais brilhante, a fonte de nêutrons mais brilhantes do mundo. Então, só por causa disso já significa que está sendo esperado diversos avanços nas áreas de pesquisa em que a ESS irá atuar. Quais são essas áreas? Principalmente física básica, ciência dos materiais, o que eles chamam de ciência da vida, mas acho que aqui a tradução seria mais para biologia, energia e também uma área de estudo de artefatos, de paleontologia, esse tipo de, essa área. Então, a ESS vai dar boas-vindas para os cientistas que quiserem, de todo mundo que quiserem conduzir seus experimentos lá e é uma infraestrutura baseada em parcerias. Então, nós temos aqui os 13 países-membros que formam a ESS e essa é a lista do que a gente chama de in-kind partners, que são os parceiros da ESS que projetam, desenvolvem e entregam e instalam na ESS um pedacinho da ESS. Então, a ESS é construída dessa forma, com parceiros entregando pedacinhos. O principal produto da ESS no final vai ser a pesquisa científica, então, artigos, né? E aqui a gente entra em como que funciona a tecnologia. Então, aí está um desenho da ESS, tudo começa com uma fonte de íon, vai ser mais específico próton, que é produzido a partir da dissociação do hidrogênio. essas partículas, elas são aceleradas até 96% da velocidade da luz num acelerador linear, até atingir o alvo, que é onde acontece a spallation, é um alvo de tungstênio, e a partir daqui, os nêutrons são espalhados para todos os lados, eles são guiados em direção aos instrumentos que ficam aí nessas pontinhas verdes aqui. Bom, basicamente isso. Bom, e o que é essa spallation? Isso é uma interação nuclear inelástica, induzida por partículas de alta energia, o que vai produzir diversas partículas secundárias. Então, ela, as partículas secundárias dependem da energia da partícula incidente, da partícula da energia da partícula incidente, então vai de prótons, pions, nêutrons, outras partículas residuais e gamas, e aqui nós temos mais ou menos um esquema da espalação, a espalação, enfim, o que que acontece? Então, inicialmente, há uma, o que se chama de cascata intranuclear, onde uma partícula incidente ejeta prótons ou nêutrons do núcleo, só que ao fazer isso, o núcleo do átomo, ele fica no estado excitado, então ele tende a desexcitar emitindo mais partículas. Pode acontecer fissão nuclear aqui também, dependendo do material alvo que está sendo usado, geralmente material mais pesado. esse termo, por que que espalação, espalação parece que é uma tradução fácil, mas é que o verbo ele vem do to spall, to spall basicamente quando você pega, por exemplo, uma pedra e bate com um martelo, você tira lascas, isso que é to spall, então talvez espalação em português não esteja muito correto, mas é uma tradução muito fácil, então, enfim, discussões sobre o termo. Aqui nós temos o projeto de como seria a SS em Lund, na Suécia, então a SS fica no sul da Suécia, na região da Scania, no sul da Suécia, próximo ao Max 4, que é uma fonte de luz sincrotron, que foi inaugurado recentemente, se eu não me engano, em 2016, mas eu não tenho certeza, essa aqui é o projeto da SS, e junto aqui também nós temos a Science Village Scandinaia, que é uma empresa pública que tem por objetivo aumentar essa região como um parque científico. Então, essa é a foto aérea da SS quando eu entrei, na verdade entrei em 2º de fevereiro, mas, enfim, nessa época o pessoal que estava aqui trabalhando nos prédios provisórios estavam se mudando para o escritório, em compensação a gente se mudou, mas estava todo mundo trabalhando de casa, então, o prédio ficou vazio por um tempo, mas o que aqui a gente pode ver é o túnel do acelerador, ele fica embaixo do que a gente chama de Clystron Gallery, aqui vai chegar o prédio do alvo, e aqui é onde ficam os instrumentos, como já falei anteriormente, e aqui os escritórios também. alguns fatos sobre a SS, o acelerador de partícula, ele de início vai atingir 2 megawatts, mas ele já está sendo projetado para no futuro atingir 5 megawatts, de início também serão 15 instrumentos, mas o próximo passo já é 15 instrumentos, mais uma linha de teste também, e o próximo passo é trazer ele para 22 instrumentos, serão esperados 3 mil visitantes ao longo do ano para conduzir experimentos, realizando 800 experimentos por ano, e é um prédio com certificação renovável, que inclusive vai fazer recolhimento de aquecimento para trazer de volta para Lund, para a cidade Lund. Não está aqui, mas é interessante também notar o volume financeiro que passa de 1 bilhão de euros, eu não sei o número correto. Bom, aqui a gente tem as três gerações de fontes de nêutron, primeira geração, lá no início, depois as reatores, as fontes com reatores, e depois as fontes de spallation. E o que a gente vê aqui é que a ISS está sendo projetada para ser a mais brilhante fonte de nêutrons do mundo. Dessas aqui, eu visitei o ISIS recentemente, e visitei o SYNQ, que fica na PSI, na Suíça. esse é o pulso de nêutron que a ISS vai emitir depois que ocorre a spallation. Então, é considerado um pulso longo, que tem aí diferentes aplicações, esse pulso pode ser fatiado com os choppers, e eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não domino esse assunto. Bom, falando um pouco de ciência com nêutrons, nêutrons e raio-x, eles são técnicas complementares, digamos assim, porque o raio-x, ele é parado por elementos pesados, grosso modo, vamos dizer que ele é parado por elementos pesados, e grosso modo, o nêutron é parado por elementos leves. Então, o que acontece, a vantagem do nêutron é que os metais, por exemplo, eles ficam transparentes para o nêutron. Então, aqui a gente pode ver o que acontece quando a gente expõe essa estátua em nêutrons e raio-x, aqui já começa a ter outro gostinho que é o que acontece dentro de um motor de combustão quando exposto a um nêutron, e aqui, bom, dentro de uma bala, a gente pode ver a pó da pólvora ali. e aqui nós temos um exemplo de imaginamento feito com nêutrons, seria uma radiografia, e o que está acontecendo é que essa cafeteira está colocada sobre um feixe de nêutrons com uma câmera atrás dela, essa câmera não capta nêutrons, ela capta luz, então tem que ter um cintilador entre o feixe de nêutrons e a luz que a câmera consegue resolver, digamos assim, consegue detectar, e então ao aquecer a cafeteira a gente vê o processo que está acontecendo dentro da cafeteira, então essa é uma das vantagens digamos assim do nêutron em relação ao raio-x, ou uma característica melhor dizendo. Tem outras, por exemplo, os nêutrons, apesar de não ter carga elétrica, ele tem spin, então pode ser usado para estudo na área de magnetismo. Aqui a gente tem um outro caso, que já é uma microtomografia baseada em nêutrons, esses dois vídeos foram feitos pelo pessoal da PSI na Suíça, então a gente pode ver aqui diferentes particulados que estão nesse filtro de diesel, diferentes elementos, e aqui a gente pode inclusive imaginar a quantidade de processamento de software que a gente vai precisar para gerar esse tipo de imagem, que é algo que eu vou falar lá na frente também. Então, aqui basicamente está conseguindo identificar as diferentes partículas nesse filtro de diesel. Bom, tem diversas aplicações, aplicações na área de usando cristalografia, na área biomédica, onde se estuda a interação de drogas com o alvo da droga, aplicação na área de paleontologia, onde se identifica diferentes partes de um fóssil. Aqui só uma pincelada sobre o procedimento de experimento simplificado de usando espalhamento com nêutron. prepara-se a amostra num ambiente de preparo de amostra, coloca-se essa amostra em frente ao fecho de nêutrons, essa amostra vai espalhar esses nêutrons conforme um padrão, esse padrão é detectado e também é gravado o tempo de voo desses nêutrons, então com o padrão de difração a gente descobre onde os átomos estão e o que eles estão fazendo com o tempo de voo, então a gente pega todos esses dados e processa. Acelerador é uma quase que uma ciência à parte, é bem diferente do que eu tenho trabalhado, mas vamos lá, a ideia é que o acelerador é um acelerador de 600 metros de comprimento, ele acelera próton até 96% da velocidade da luz, algumas áreas desse acelerador são para transporte dos prótons e outras partes para aceleração dos prótons. Uma parte acelera usando condução normal, outra usa supercondutores. Aqui nós temos a fonte onde tudo começa, onde o hidrogênio é dissociado, o próton é dissociado do hidrogênio e aqui nós temos o radio frequency quadrupolo que é a parte que acelera o próton até 10% da velocidade da luz usando cobre, não usando condução normal, não supercondutor. Medium energy beam transport é uma sessão somente de transporte que também faz o foco do feixe para manter os prótons próximos uns aos outros. Drive tube line mais uma parte de aceleração. Aqui temos já na parte de acelerador linear usando supercondutividade, são duas cavidades, o spoke e a cavidade elíptica. e a parte final do transporte que é onde também acontece a varredura do feixe porque o feixe de prótons ele não pode bater no mesmo ponto apesar do alvo estar rodando ele não pode bater no mesmo ponto senão vai ser um aquecimento muito álcool e o alvo é refrigerado também com hélio líquido mas ao invés de ele bater sempre no mesmo ponto será feita uma varredura como se varredura digamos assim aqui nós temos alguns componentes são os aceleradores guia de onda aqui na parte do acelerador linear super condutivo e de condução normal aqui é o chamado Claystrom Gallery Claystrom é um amplificador de radiofrequência de alta potência nessas duas fotos eu basicamente estou no mesmo ponto só que tirando foto para um lado para cá e para o outro lado estou mais ou menos no meio do da galeria aqui nós temos um Claystrom e aqui as guias de onda serão conectados aqui já embaixo da galeria de Claystrom que é onde ficou digamos o sistema de potência que aciona e o acelerador aqui já na parte do acelerador o túnel do acelerador que é onde os prótons serão empurrados até a próxima velocidade da luz o acelerador ele é apoiado pela parte de criogenia então a gente trabalha com aéreo líquido lá e agora vamos passar para o alvo bom vocês estão vendo que isso aqui é quase que um slideshow porque cada área dessa é uma ciência à parte e terei que enfim quase que ser um especialista para falar sobre isso então aqui nós temos a estação do alvo a função dela basicamente é a partir dos prótons produzir os nêutrons então nós temos os prótons entrando aqui tem uma área do monolito tem a área de utilidades principalmente para refrigeração do alvo e também recuperar calor para a cidade de Lund e aqui uma parte de células ativas armazenamento de células ativas então essencialmente você tem o próton atingindo um alvo de tungstênio depois de acontecer a spallation em torno de 60 nêutrons por próton vão ser produzidos então nós temos moderadores que são feitos com hidrogênio líquido porque o moderador porque a energia que sai do processo da spallation é muito mais alta do que a energia usada para fazer o experimento então precisa passar para um moderador para reduzir a energia e também refletores que se eu não me engano fazem parte da blindagem uma parte que também faz parte da blindagem de alguma forma e a partir daí os nêutrons são encaminhados para os instrumentos através das guias de onda de nêutron esse é o monolito então aqui nós temos os prótons chegando pela esquerda acelerador em vácuo aqui nós temos o alvo uma roda com diversos trechos eu vou mostrar na próxima slide como ele é montado temos aqui a guia de onda se a gente vê a foto por cima como é que fica aqui é o como é que se diz isso o vaso o vaso onde o monolito o vaso do monolito aqui nós vemos as guias de onda então por aqui a gente vê quantos instrumentos a SES pode receber no futuro essa blindagem toda aqui uma blindagem feita majoritariamente de concreto então são vários blocos de concreto que aqui nessa parte também é refrigerado então este é o alvo aqui ele está em construção nessa parte já tem o alvo já está pronto digamos assim falta só uma parte de aceitação em andamento mas essencialmente são é um alvo refrigerado a hélio e com 36 setores desse tipo com 186 blocos de tungstênio em cada um desses setores aqui nós temos o refletor de belílio e o moderador de que trabalha com hidrogênio pressurizado aqui a parte de utilidade basicamente aqui o que faz é refrigerar o alvo e recuperar calor para para a cidade dilunde e aqui a parte de infraestrutura de célula ativa porque depois que acontece a spallation no 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 alvo esse alvo ele fica reativo então é não reativo né radioativo então ele fica emitindo é radiação gama e outras partículas talvez então ele precisa ser no caso de fazer manutenção por exemplo essas células precisam ser armazenadas em algum lugar onde ela possa resfriar para depois ser levada para outro local então agora falando sobre a parte dos instrumentos então estes são os instrumentos que que farão parte da SS no no primeiro dia serão 15 instrumentos mais uma linha de teste cada instrumento está sendo desenvolvido por um parceiro por um in-kind partner eu trabalho com o Odin o Odin por exemplo está sendo desenvolvido com uma parceria entre a Universidade de Munique e a PSI na Suíça cada um desses instrumentos usa uma técnica diferente algum desses nomes significa alguma coisa por exemplo Odin significa optical diffraction imaging with neutrons o que faz sentido mas temos que é só o nome mesmo então aqui só para dar uma ideia do que fazem esses instrumentos então o Odin é instrumento de imaginamento Locke instrumento para baixo ângulo aí vai difração refletômetro outro refletômetro outro difratômetro mais espectrômetro mais um difratômetro qual a diferença entre esses instrumentos é que eles usam técnicas diferentes dependendo da necessidade do que se quer descobrir dependendo da pesquisa que se quer ser feita da amostra do que se quer pesquisar a ESS mesmo ainda de construção ela já produziu diversos artigos esse artigo por exemplo ele fala do conjunto de instrumentos da ESS caso queira entrar em detalhe bom esse instrumento aqui é o Odin só para dar uma ideia de como que é um instrumento nesse caso nós temos uma caverna todos esses instrumentos eles ficam dentro de uma caverna isso porque a caverna é uma caverna de concreto é uma uma caverna que ela é feita de concreto por motivo de blindagem de radiação então nós temos aqui desde o início passando por alguns equipamentos aqui a gente tem o muro do bunker saindo do 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 alvo vem umas guias de onda depois tem esse muro do bunker depois guias de ondas até levar até a caverna e aqui na verdade só para pincelar esse instrumento em específico mas na verdade o que eu queria comentar aqui é que para fazer com que a instrumentação científica dentro desse instrumento de nêutron aconteça existem diversas tecnologias que são necessárias para isso acontecer então por exemplo os choppers que na verdade são discos com ranhuras a função dele por fim é pegar aquele pulso que eu mostrei em alguns slides atrás e fatiar ele conforme a necessidade do experimento então existem diversas razões para você fazer esse fatiamento que está ligado com o que você quer obter no final a parte de ótica de nêutron esses inclusive recentemente eu estava conversando com o pessoal da Swiss Neutronics que é quem faz as guias de onda de nêutron eles fazem com sputtering então como eu fiz o meu trabalho do mestrado usando sputtering eu tive uma conversa com ele como é que eles fazem isso então de novo CBPF ensinando mostrando como é que é que funciona como que funciona essas tecnologias e lá na frente essa tecnologia sendo útil para o pessoal que formou no CFET no CBPF falei CFET porque eu sou formado pelo CFET eu confundi bom enfim tecnologia de shielding também para cálculo de como que faz essa blindagem diversos tipos de tecnologia e aqui eu estou mostrando mais outros dois grupos de tecnologia digamos assim que é a parte de controle de movimento e detectores bom detectores no caso do Odin é uma câmera que vai ser utilizada então antes dessa câmera antes disso da câmera funcionar digamos assim tem um cintilador aqui na frente onde ele converte nêutron para luz basicamente depois um espelho para jogar essa imagem aqui para cima e ali que está a câmera mas esse é só um dos instrumentos então tem ali diversos outros equipamentos difratômetros espectrômetro etc que são detectores enormes feitos também com sputtering numa oficina em Nishope que é onde tem onde a ISS tem uma oficina de deposição de filmes finos é lá que é fabricado os detectores para SS ou uma grande parte deles aqui falando sobre o motion control que é a área que eu trabalho a gente vê aqui alguns equipamentos no caminho do feixe um shutter um pinhole variável pinhole é para você ajustar o diâmetro do nêutron porque se define a resolução do equipamento temos aqui limitador de feixe porque esse feixe ele vai esse limitador de feixe ele ajuda a reduzir ruído no final na imagem que a gente chama de sample stage que é onde a gente coloca a amostra que a gente quer medir então é necessário controlar a posição altura inclusive fazer rotação enquanto a amostra está sendo avaliada por exemplo se quiser fazer tomografia tem que usar esse tipo de sample stage e também as caixas da câmera a gente precisa posicionar a câmera e também ajustar o foco então é com isso que eu trabalho então repare que eu trabalho numa área de controle de movimento dentro de um instrumento dentro de todo esse universo então é muita coisa que a SS compreende muitos assuntos muitas tecnologias diferentes bom esse é o Odin como está hoje aqui o que a gente vê já é a parte externa do monolito essa parte azul é a parede do bunker o feixe de neutrons ele vai vir daqui pelo menos no caso do Odin aqui já é a porta já para o outro instrumento o Dream que vai estar do lado dele então peixe de neutrons por aqui isso daqui é o chão da caverna que está em construção ainda está faltando aqui parede teto tudo e essa daqui é a Control Hut que é onde os instrumentos onde os experimentos são são controlados aqui a parte dos instrumentos longos em construção as guias de onda já a parte de shielding já está colocada no lugar aqui se a gente ver o bunker pelo outro lado a gente vai ver a parede do bunker e aqui é um tanque do detector do lock que é um dos instrumentos então detalhe curioso parece que ao que tudo indica a Suécia é muito boa em produzir também esse tipo de equipamento hidráulico para construção civil eu já vi muitos lá muitos diferentes então bem interessante também é bom é previsto que a SS gere muitos dados em cada experimento desse inclusive por exemplo a gente vai usar câmera do tipo time of flight então é muita aquisição de dados que vai ter nesse tipo de detector e por fim esses dados precisam ser trabalhados em algum lugar processados em algum lugar e o DMSC que é o centro de software de gerenciamento de dados ele fica localizado em Copenhague e é dividido em quatro grupos é a redução de dados análise modelagem controle de experimento e curadoria de dados sistemas de dados e tecnologia e o time de administração então para no final ter enfim processamento dos dados e algumas palavras finais e assuntos que a gente pode discutir o mestrado profissional em instrumentação científica como o Melo já adiantou foi fundamental para eu ter entrado para eu ter sido aprovado no processo seletivo sem esse mestrado eu acho muito pouco provável que eu teria sido aprovado e esse mestrado vendo agora do lado de fora indo para fora do país e vendo como funciona esse tipo de infraestrutura de pesquisa o mestrado profissional do CBPF ele é de nível internacional profissional e de altíssimo nível eu consigo apesar do meu mestrado ter sido feito ter sido em um assunto não ter sido em nêutrons diversos assuntos que eu aprendi que eu estudei no mestrado profissional foram utilizados como base para entender o resto por exemplo eu não conhecia de nêutrons mas eu conhecia de difração porque eu estudei no meu mestrado então isso eu pude aproveitar e de alguma forma usar algo que aprendi no meu mestrado aqui no CBPF para entender um assunto que eu estou estudando que eu estou vendo lá que eu preciso entender lá então fundamental o mestrado tem outras coisas que eu reparei no mestrado por exemplo o trabalho do Herman que ele faz sobre na parte de detectores é amplamente utilizado na SS então não necessariamente o trabalho dele mas o assunto que ele estuda é amplamente utilizado na na SS então quando eu entrei para para a SS eu comecei a reparar que existe uma indústria da pesquisa científica e assim como existe a indústria do petróleo e gás existe uma indústria da pesquisa científica essas infraestruturas de pesquisa no caso da SS por exemplo são 500 pessoas de 50 nacionalidades diferentes trabalhando desenvolvendo a SS aliás dessas 500 pessoas já temos uns 20 e poucos brasileiros 22 brasileiros que a maioria vem do Sirius e o motivo por isso é que o Sirius usa o mesmo software que a SS usa então é um pessoal que já sai capacitado outra coisa interessante também somos 22 brasileiros que é mais ou menos a quantidade de iranianos pelo que está aparecendo pelo que eu tenho visto ali a SS é uma infraestrutura 500 funcionários eu estou dizendo de contratação direta mas tem também funcionários de contratação indireta por exemplo quem subiu os prédios da SS foi a Esconsca que é uma empresa de engenharia que o negócio dela não é neutrons é construção então geração de emprego indireto também e isso eu estou falando só da SS mas e todas as outras e são várias o CERN é aquele mais top of mind que a gente conhece mas e o ISIS o SNS vai citando todas essas instituições de pesquisa elas formam uma indústria que eu estou chamando aqui de indústria de pesquisa científica que demanda muita gente e muita gente com qualificação muito alta mestres e doutores para fazer uma infraestrutura dessa funcionar e terminando a parte de final words oportunidades para o CBPF e o Brasil eu estive recentemente na Inglaterra e lá estava tendo um evento voltado para o pessoal da engenharia de instrumentação de nêutrons e uma das palestras duas na verdade me chamaram a atenção uma delas falava-se sobre a doação de instrumentos então instrumentos antigos claro que eles já tem outros mais mais modernos com outro tipo de tecnologia etc eles pegam os instrumentos antigos e armazenam em algum lugar o que quer que seja mas a parte importante é que houve uma apresentação em que se dizia que há um interesse em doar esses instrumentos porque doar esses instrumentos porque eles não querem jogar isso fora é um valor muito alto investido ali mas que eles não estão usando então eles estão interessados em doar esses instrumentos então isso seria uma oportunidade junto com uma outra oportunidade que eu vi lá no mesmo evento que era teve uma uma engenheira que apresentou um instrumento que ela estava trabalhando em que ela estava usando um reator que era desse tamanho então é é um reator desenvolvido nos Estados Unidos mas conversando ali no no café há também uma empresa na Argentina que está a Argentina tem ciência com nêutrons inclusive eu não sabia disso descobrir lá com os argentinos que trabalham na SS e o que eu estava conversando ali era que há uma empresa na Argentina que desenvolve reatores para essa aplicação e que está inclusive fornecendo para o para uma infraestrutura de nêutron na Austrália então sair de lá com a sensação de que de repente há uma oportunidade para o Brasil da gente negociar esses instrumentos para doados para vir para o Brasil e de repente talvez comprar um reator da Argentina para vir para cá e ao fazer isso daí a gente pode colocar o Brasil no mapa da ciência com nêutrons porque até onde eu sei não existe ciência com nêutrons no Brasil posso estar errado e bom com isso eu termino vou deixar meu contato e agradeço a atenção muito obrigado qual é a oportunidade hoje para pós-docs e saem por exemplo do CBPF existe um canal aberto para a contratação de pessoas para agora e para o futuro como é que está existe uma no site da SS tem lá vacancies eu não lembro o nome do serviço ss.u barra vacancies acho que é isso lá tem toda a lista de vagas abertas isso inclui pós-doc e pessoal que quer concluir tese de mestrado também eu já vi lá então tem e a tendência eu acho que a tendência que tem a mais assim que o SS tiver construído e produzindo nêutrons a data esperada hoje é 2027 você falou um pouco de magnetismo e aqui no CBPF a área de magnetismo é muito forte então tem muita gente que por exemplo Sartu fez a tese doutorado dele e magnetismo numa fonte de nêutrons na Europa acho que foi na Dinamarca e tem outros que poderiam se interessar com essa difração de nêutrons porque ela que é muito importante principalmente para monocristais e tudo mais se tem mais alguma informação sobre essa área pessoal lá de contato seria interessante um contato desse pessoal principalmente ligado a essa área de paramagnetismo eu tenho contato das pessoas mas eu não botei mais na apresentação porque eu tive que dividir o que eu vou falar e acabei tirando a parte de magnetismo mas sim é extremamente relevante tem tem um grupo lá de contato então é interessante de repente a gente pegar as pessoas que estão interessadas aqui com estudo na área de magnetismo e já começar a fazer essa ponte eu posso fazer essa ponte me disponibilizo para isso caso alguém do CBPF esteja interessado nisso então precisamos aqui agora que os cientistas daqui estejam interessados nas pesquisas com nêutrons porque por exemplo a SS apesar desse nome entre outras coisas ela não deixa a porta fechada para o Brasil se tornar um país membro então isso pode ser um assunto para o futuro mas aqui então a gente precisa ter as pessoas interessadas pessoas que trabalham com magnetismo levar para lá as pesquisas começar a entrar em contato isso dá para dá para particular como se compara com o laboratório de nêutrons em Granóvel e LL em termos de potência de nêutrons você conhece lá né em Granóvel eu ainda não fui mas o atual diretor da SS ele é de lá ele era o diretor da ele era o diretor lá de Grenoble me se compara dessa forma acho que você chegou depois chegou a ver isso então SS está aqui e LL está aqui uma fonte de ator então é outro tipo de sistema bom a SS está sendo projetada para ter a mais brilhante fonte de nêutrons do mundo e pelo gráfico parece que é pouco mas é da ordem de 10 a 100 vezes a mais que estão prevendo até onde eu sei o Alexandre está aqui parabéns aí pelo seminário e também para o mestrado profissional do CVPF e é o seguinte eu gostaria talvez até você tenha falado sobre isso mas eu não consegui captar dentro utilizando essa técnica essas técnicas esses sistemas todos de medidas quais seriam as propriedades físicas de sistemas materiais que poderiam ser vislumbrados com esse tipo de medida por exemplo na área biológica o que que se mediria em sistemas biológicos com esse tipo porque eu sei que o nêutron ele ataca o sistema biológico não se dão muito bem os dois então como é que poderia se usar essas técnicas todas dentro desses sistemas mais específicos eu acho que isso depende do tipo de aplicação em cada um daqueles instrumentos ele tem um objetivo e uma técnica que vai ser utilizada para atingir aquele objetivo na ESS são 15 instrumentos no 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 Reino Unido são mais já nem lembro quanto mas que são 30 na no 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 na PSI são mais sei lá quantas são diversos tipos de instrumentos para chegar a cada um desses dessas propriedades que quer ser observadas então é eu acho que vai por esse caminho por exemplo eu sei que a parte de de interação com drogas é como que uma determinada droga se associa com uma célula por exemplo como é que essa interação eu sei que isso é um dos instrumentos mas muito mais que isso já não sei imagens com formação de proteínas e porque tem um espalhamento né esse espalhamento ele pode pode gerar imagens quando se for uma partícula carregada né ela iria interagir e como ele não interage são algumas coisas que acontecem na área biológica e mais bom isso que eu sei né oi Alexandre parabéns pela apresentação você já tem alguma ideia de ir lá no ESS como vai funcionar pra projeto se alguém quiser medir vai ser realmente a gente envia o projeto ocorre uma avaliação isso vai ser aberto ao público isso vai ser mais restrito isso vai ser aberto ao público até onde eu sei mas daí pra frente já não sei muito eu posso pegar essa dúvida perguntar lá dentro e te responder é porque eu trabalho muito na área de síncrotron e aí no síncrotron em geral a gente submete o projeto tem uma avaliação e aí a gente consegue medir queria saber se a ideia é mais ou menos mais ou menos similar mais ou menos similar é isso aí obrigado quando o e-mail que eu pergunto pra você mais alguma pergunta alguma consideração bom então eu agradeço ao Alexandre eu espero que a gente sempre já conversamos conversei com o Odilon agora há pouco conversei agora com de algum tempo eu converso com com o Henrique né e realmente é uma coisa interessante lógico que pra você botar uma fonte neutra você vai ter que ter uma instalação toda especial investimento é alto mesmo aquela fontezinha pequenininha você mandou mas aquilo passei passei pro diretor passei pra outros colegas que trabalham na área se interessar mas o que eu achei mais interessante é que é mais um canal é mais um lugar pra se pros doutores em físico do seu BPE principalmente os que saem os doutores e os mestres que saem da área de estado sólido de física da matéria condensada né terem pra trabalhar nisso acho que isso é muito bom obrigado mais uma vez obrigado